É, mas é duro, eu tenho que pedalar quarenta, eu to treinando, eu tenho que pedalar quarenta e poucos quilômetros, meu, com essa roupa, com tudo, aí tem mais coisa. Sapanoel, vou segurar aqui no banco, que gato. Até mais, vai tirar o Papai Noel? Vai ficar aqui? Vou ficar aqui. Tá bom, Sapanoel, até mais. Tchau, tchau, Sapanoel. Obrigado, você também. Vou até ali em volta. Oi! Vamos lá! Ah!